Não adianta, o cara quando é movido a adrenalina, o cara faz as loucuras da vida, né? Nessa terça-feira que passou, de feriado, 15 de novembro de 2022, pulei de 3 metros numa cachoeira, nunca tinha pulado, depois pulei de 5 metros, também nunca tinha pulado, e agora tô aqui no climbing pra fazer rapel na cachoeira. Dá só uma olhada na adrenalina que eu vou sentir daqui a pouquinho. Olhada na adrenalina não tem como, né? Não tem como. Ó, olha o Felipe ali, ó. Aprendendo a dar vazão às suas emoções com a adrenalina. Olha o paredão que eu vou subir daqui a pouco, galera. O que é a vida se não desafios, né? Enfrentar seus medos, suas dificuldades e crescer com isso. Não tenha medo, enfrente as suas dificuldades, supere, supere-se a todo momento, a todo instante. Vou mostrar pra vocês também, a minha filha, que tá aqui agora, nesse momento. Fazendo parte da brincadeira do desafio. Olha lá, ó. Essa é a guria corajosa. É assim que a gente tem que ensinar nossos filhos. É assim que a gente tem que fazer a diferença na vida deles. Como é que foi, Bia? Com ou sem adrenalina? Por quê? Adrenalina. Sem adrenalina. Emoção? É isso aí, galera. 46 anos de vida, vivendo com emoção, vivendo com adrenalina, vivendo com o coração.